Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável. Tranquilos? Hoje vamos fazer uma retro gameplay da galera aqui. Eu vou fazer um pedido aqui do Alessandro Let's Plays e jogar um pouquinho de Donkey Kong Country. Ele sugeriu que eu jogasse algum jogo da série, então eu falei nada melhor do que jogar o primeirão. Então, acho que se eu joguei esse jogo, deve fazer uns 10 anos para mais, viu? Então vamos ver aqui como é que é essa brincadeira. Então vamos lá, eu rolo, eu pulo, faz mais alguma coisa? Não, eu rolo e eu pulo, beleza. Assim que é bom. Ah, aqui já chama de Donkey Kong. Olha, eu quase que dou uma nubada logo de cara, hein? Tá, como é que troca pro Diddy Kong? Ah, pode crer. O Diddy dá estrelinha, né? É, é da hora, rapaz. Bem louco! Então vamos lá. Opa, opa. Ah, dá pra eu carregar o baú. Nossa senhora, o que foi isso, rapaz? Ah, eu quero ver quem vai ficar de tirada comigo agora. Tem uma fase bônus aqui, né? Opa, vamos pegar umas bananinhas aqui. E é engraçado, porque faz muito tempo que eu joguei, eu não lembro nada, não sei nem a função desses... Olha, eu peguei outra fase do bônus. Ganhei alguma coisa? Uhul! Ganhei alguma coisa? O que? Não sei, não me pergunte. Então, o que eu tava falando faz muito tempo que eu joguei. Uhul, tá pra coer aqui. Faz muito tempo que eu joguei, então eu não sei o significado. Por que que... Hum, que ver que eu perdi aquele... Perdi aquele barril, não sei se dava. Será que dava outro... Dinoceronte? Então eu não lembro pra que... No que que ele ajudava. Pra que que serve balão, pra que que serve banana aqui, se é tipo Sonic, que a gente tem que juntar sempre pra ganhar uma vida. Mas vamos lá. Opa, tá chovendo. Ah, olha o cara cheio de farronacho pra ser o Jimmy. Foi um farron? Um absurdo. Eu sempre gostei muito dos jogos da Rare. Acho que um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi o jogo da Rare. Que foi o GoldenEye 007 do Nintendo 64. Cara... Opa. Ah, você não vai pular pra lá? É, boa. Quem não jogou multiplayer de GoldenEye 007 do Nintendo 64. Quatro jogadores ao mesmo tempo. A tela travando. Não sabe o que que é emoção. Oh. E eu tomei. Então vamos lá de novo, né? Nossa senhora, meu jovem. Cria vergonha na sua cara? Ah, vamos pegar o Digicom aqui, vai. Será que essa vai ser a terceira? É, a terceira. O que que eu ganho quando eu ganho junto três? Ah, que da hora, cara. Bom, eu convertei em balões. Sabe que balões são as vidas? Ixi, dedemíssimo, meu jovem. Nossa, ali se baixando. Essa música tá animal. É, isso aí eu lembro. É, jovens. Ah não, sai fora. Uma dádiva dos ninjas. Olha só, meu Deus do céu. Ó, grandes emoções de novo o King Kong Count. Pronto. Chega de minha casa, rapaz. Isso aqui deve ser tipo um shopping. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu dei meu último barril para aquele amigo orangotango de vocês. Eu não posso jogar esse jogo. As cores são todas muito ricas para meus pobres olhos. Olha essa música sinistra. Opa, vem cá, DK. Olha, os caras estão muito fanfarrão, meus jovens. Na dúvida, eu prefiro pular, né? Ou será que era melhor já sair? Ah, aqui vai ter algum bônus. Ó, não estou mexendo em nada, hein? Quase que eu nubo ali, hein, rapaz. Sai fora! Essa daqui é a caverna dos crocodilos que toma ritalina, né? Para ficar falando assim. E agora eu descubro que ando agachado também. Tem que passar a língua. Tá. Que perigo, vigia. Que perigo, vigia. Até agora está tudo bem. Pegamos o Peixe-Espada. Double Kill ali, rapaz. Vai tirando os poderes do Jiggy Kong. Maluco doidão. Cheio de saúde. Ganhamos mais uma vida. Supondo que os balões são vidas, né, gente? Faze na água. Tá. Ai, ai, ai. Eu tenho que apertar o pulo para não afundar. Tá. Vamos com o Jiggy Kong mesmo que está dando certo. Vai zoando, meu jovem. Acho que tem que ir por aqui. Vamos dar uma de brada saudável. Olha, piranhinha. Toda taradona querendo me pegar. É louca. Bom, tem uma seta apontando para baixo. Então vamos fazer. Ah, agora a brincadeira vai ficar mais fácil, hein? Tome, sua trouxa. E olha, considerando a geração desse jogo, é fantástico. Esses gráficos, trilhas sonoras, movimentação. O background movimentando de leve. Uou, nice gráfico. Não é à toa que a Hair foi uma empresa inovadora. Ah, um tubarão aqui tem idade esperta para cima de mim. Vai se atroxar. Mais bananas. Tá, não sei por que que eu fui pegar o brother dele aqui. Burris. Olha o otário. Você não vai voltar aqui não, amigão? Já tem mais algum. Subindo com muita cautela. Tem cara de que aqui tem coisa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai fora. Ai, burrão. Você vai voltar aqui, meu amigo? Não. Bom, pessoal. Mas já está dando um tempo aí. E esse foi o retro gameplay da galera aí. Jogando Donkey Kong Country. A pedido do... Tá louco, meu filho. A pedido do Alessandro Let's Plays. Alessandro Let's Plays. Então, eu vou deixar aqui um vídeo da gameplay de outro jogo. Bem embaçado. Quem acertar pode escolher o próximo gameplay. Lembrando que de preferência escolher alguma coisa que eu tenha acesso, né? Um gameplay... E pra coincidir com o canal também, um gameplay retrô. Firmeza então, minha gente? Espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia. Avaliem os vídeos. Se inscrevam no canal pra receber as atualizações do Vigia. Eu sou o Vigiano, vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!